Eu preciso de dinheiro, Cristina. Você é um poço sem fundo, Guto. Eu nunca abri o bico. Nunca revelei a ninguém que você foi responsável pela morte da sua prima. Você me prometeu uma vida boa, Cristina, mas até agora eu só ouvi promessa. Ainda pretendo me casar com o Rafael. Quando eu estiver com o dinheiro dele nas mãos, você não se arrependerá. Mas agora eu tenho outros planos mais imediatos. Planos. Planos. Eu estou disposto a esquecer tudo, Cristina. Como assim? Eu ainda amo você. Eu sempre te amei. Vamos esquecer tudo isso. Vamos esquecer essa história de dinheiro. Vamos embora daqui pra longe. A gente pega joias e vamos embora. Foge comigo. Serena. Felipe. Você está bem? Está? Sim. Mas você está triste, não é? Vejo pelos seus olhos. Eu vou deixar vocês a sós. O que houve? Ah, Felipe. Seu pai fala que gosta de mim, mas ele vive me comparando com a sua mãe. Eu vou te explicar, Serena. Eu gosto daqui. É que eu me sinto em casa. Gosto. Pra mim, parece um pouco triste demais. Triste? É. Aqui minha mãe dançava balé. Não deve conhecer o balé. Balé? Não conheço. Minha mãe era bailarina. E tocava piano também. Depois que ela morreu, meu pai deixou as roupas, o piano, todas as coisas dela aqui. E passa o tempo ouvindo... ouvindo a música. A música que ela dançou pela última vez. A música? Serena, eu nunca achei que meu pai fosse se apaixonar novamente. Mas quando ele começou a te amar, eu fiquei feliz. Foi que meu pai se abriu pra vida. Mas... A presença da minha mãe é muito forte. Ele sempre... Sempre vai pensar nela. Eu sei. Sua mãe... Ai... Ai, que dor de cabeça. Assim, tão de repente, uma dor... Serena? 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 Serena?